E aí galera, show que assiste o meu canal, Léo Zerano na área Seja bem-vindos a mais um Dia Minha Rotina como motorista Uber aqui na cidade de São Paulo, meus filhos do céu Seguinte família, fui comprar um remedinho de pulga pra minha gatinha, rapaziada A gatinha tá com pulga, daí nem deu tempo de iniciar o vlog antes pra vocês Vamos ver a situação aqui, como é que tá Ixi, mano, uma batidinha aqui nos tapetes, né O que o trem tá feito, já abasteci, né, o coleta Certo, já abasteci, então vamos pra cima, mano Agora eu tenho que passar ela no... Pra dar a vacina nela, tá ligado, rapaziada Tive um parceiro aí, foi o que era pra eu entrar no site da prefeitura Até ia procurar, mas não procurei Rapaziada, eu vou bater os tapetes aqui e já volto com vocês, beleza? Rapaziada, então é isso Já bati os tapetes aqui do Chapolin, ficam online aqui na Pop Pop Dezoito e cinquenta e seis, quase sete horas, meu filho Isso é doido, mano Todo dia a Leozela tá saindo atrasado, né Todo dia, rapaziada Ó, treinta e oito minutos já Vamos zerar a tripzinha aqui Trip zerada, rapaziada Vamos meter aquele destino, vamos ver se A mamãe urbe deixa a gente ir pra Pinheiros Será? Será? Olha, foi, rapazinha Da online na Pop Pop Vamos ver aqui o auxiliador de endereço Se tá online, já tá online Tá online, papai Vamos esperar tocar a boa aí do dia, rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês, ó Remedinho de pulga, da bichinha lá Eu vi as pulguinhas andando nela E ela se coçando toda, rapaziada Eu fui comprar um remedinho pra ela de pulga Noventa e cinco pila É isso aí, rapaziada Vamos esperar tocar a primeira aqui do dia Eu já volto com vocês aqui, beleza? É, meus filhos do céu Tô na latex aqui subindo novamente, viu? Olha a cor desse mapa Meu Deus do céu Só tava tocando voltando Ferraz de Vasconcelo Itacoaquecetuba Suzano Aí eu não quero ir pra lá, né, rapaziada? Cê é doido, família Vamos que vamos aí subindo Vamos de novo subindo, mano Fazer o quê? Ter que bater lata, mano Senão eu fico mofando Lá na quebrada lá, beleza? Então Ainda não peguei nenhuma corridinha, mano Vinte e cinco minutos São sete e vinte e cinco já, velho Cê é louco, papai Bora! Vamos embora aí Quando eu pegar a primeirinha Eu vou até ir novamente Atualizando vocês Pra onde que foi a corrida Pra onde que não foi Beleza? Rapaziada Tô batendo a latinha aqui Aí, eu tô com a corrida de cinco reais Ó, olha as corridas que tá tocando pra mim Cinco reais, mano Cê é louco, mano E Ontem eu tava conversando com o meu parceiro Anderson Salve, Anderson Aí pra você Foi o rapaz que a gente foi olhar os carros lá na Volks E, mano Eu fiquei super feliz por ele, rapaziada Porque ele arrumou um emprego registrado, mano Ele tava com o carro alugado Fazendo dois pau e pouco de carro alugado Tá ligado? E aí, graças a Deus Ele conseguiu um empreguinho aí, mano E aí ele foi buscar o carro da empresa A empresa forneceu um carro pra ele trabalhar E era um polo, mano Ele tinha até me ligado pra gente ir lá E tal, gravar, tá ligado? E, mano A tendência hoje é essa, rapaziada É a galera que tá trabalhando nos aplicativos Voltar pro CLT, mano Porque, sinceramente, rapaziada Tá complicado Sinceramente, tá complicado Olha só, mano Batendo lata 6KM de lata já Pra não ficar mofando na quebrada, mano Porque em pleno novembro, mano Em pleno novembro, rapaziada O aplicativo tá... Não sei o que que tá acontecendo, galera O desemprego tá grande, mano E outra coisa Sobre referente ontem O áudio que o Leonardo mandou aí, mano Do sequestro do cara O que acontece, rapaziada? Muitas das vezes acontece isso aqui, ó Igual eu tô aqui agora Não peguei nenhuma corrida até o momento, mano Aí, de repente, tô com uma corrida Igual onde eu tava subindo aqui Tô com uma carapicuíba, tá ligado? 66 reais, uma hora e oito minutos Carapicuíba, mano Lá pro extremo lá, tá ligado? Aí você desesperado Medo nervoso Vai lá, puf E aceita a corrida, rapaz Aí chega lá É uma enroscada E aí, rapaziada? Por isso que eu não trabalho em quebrada Eu evito quebrada Eu saio da minha quebrada Já por conta disso, mano Eu prefiro trabalhar no centrão, rapaziada Fazer o... Tipo, igual eu tô fazendo aqui, ó 250 reais 200 reais Sei lá, rapaziada O dia que tiver bom Eu vou postar aqui Igual eu já postei aqui 600, 700 reais, tá ligado? Mas eu não vou, rapaziada Colocar a minha vida em risco, mano Tá ligado? A minha vida em primeiro lugar, tá ligado? Porque, tipo, se eu não precisar fazer a minha vida Quem que vai precisar, rapaziada? Aí, muitas das vezes O motorista tá com a forca, né? No pescoço Dívidas, não sei o que Prestação de carro Despesa em casa Aluguel E aí toca essas corridas aí, mano O cara vai pras quebradas Mano, presta muita atenção Pelo amor de Deus, rapaziada Porque você vê na internet Tá ligado? É uma coisa Agora quando você vai pra prática É outra, mano Tá ligado? Queria falar isso aí pra vocês, mano Também hoje eu saí de casa Aí tava lendo as notícias, mano Eu vi que a menina lá do programa do SBT Lá, né? Do Domingo Legal Veio a óbito, rapaziada Foi inventar de fazer uma lipo no joelho E aí, mano Com a hora depois aí Que fez a cirurgia Veio a óbito, pai Tipo, vaidade Tá ligado, rapaziada? Nossa vida é uma só, mano Nossa vida é uma só Ó, tô com aqui Vila Medeiros Ó aí, mano Vila Medeiros Você é louco Vila Medeiros Eu não vou, não Rapaziada A vida é uma só, mano A menina tinha 29 anos Tá ligado? Viveu só 29 anos da vida, mano Entendeu? E aí, rapaziada? Falar uma coisa pra vocês, rapaziada Quem puder aí, mano Todas as 5 horas da manhã O Pablo Massal Tá fazendo um live, mano No canal dele lá no YouTube Ontem mesmo eu cheguei Tava editando um vídeo pra vocês Que eu soltei aí E aí eu fui assistir, né, mano Eu sou muito curioso Eu fui lá Viu o que ele tava falando e tal E ele tava falando Sobre o bagulho de riqueza e tal Lá, tá ligado, rapaziada? Sobre o ergo e tal E uma coisa que eu aprendi com ele Foi o seguinte, mano Muitas vezes A gente tá desanimado e tal A gente tem que pegar esse desânimo, tá ligado? E colocar ele pra trabalhar, mano Por exemplo, essa semana retrasada Eu fiquei desanimado Por quê, mano? Não tinha, tipo assim Sou uma pessoa de poucas amizades, tá ligado, rapaziada? E muitas das vezes É isso que falta em mim É isso que falta em você A gente fazer network A gente fazer mais amizades, tá ligado? Entrar mais em comunicação Porque no dia que você estiver pra baixo No dia que você estiver triste Tem uma pessoa ali pra te dar uma palavra Não, mano Não fica assim, não Tá ligado? E muitas das vezes Você é sozinho na vida, tá ligado, rapaziada? E não tem uma pessoa pra te dar um apoio moral, mano E aí em vez de você se erguer Você cai, tá ligado? Foi o que aconteceu comigo semana passada, mano Não que eu seja sozinho e tal Porque muitas das vezes A gente não desabafa, tá ligado? Nossos problemas com ninguém Eu troco ideias A vida, a vida é isso Tá ligado, rapaziada? E acontece isso, meu Então fica uma dica aí, rapaziada Pra vocês também Fazer amizade Fazer network Tá ligado? Compartilhar, tá ligado? Descrencimento de vocês Mas nem a vida é isso, mano A gente tem que viver o hoje Porque amanhã a gente não sabe Se a gente vai estar vivo, tá ligado? Por exemplo, a menina aí, ó Só conseguiu viver 29 anos da vida dela E agora acabou a vida pra ela Por causa de uma besteira Por causa de uma alípo, tá ligado, família? É triste ter que falar isso aqui, né? Até meus sentimentos aí pra família aí Mas enfim, rapaziada Vamos que vamos E é isso aí Daqui a pouco eu vou estar atualizando vocês aí novamente Beleza? Rapaziada Então tô com a primeirinha aqui, ó Lá pro alto da moca, rapaziada Antônio é o nome dele Vamos buscar o Antônio, meus filhos do céu Vamos dar uma mensagem aqui pra ele aqui Estou a caminho E é isso, rapaziada Que papai do céu abençoe Ilumine nossa empleitada de hoje Nos livrando de todo mal, meus filhos do céu Amém, meus filhos Então amém Família, a primeira concluída com sucesso Acabei de deixar o tiozão aqui no happy hour Certo? E agora vamos ver o que vai tocar aí pra nós, né, filhinho? Na moca aqui O cara veio pro barzinho Comemoração da empresa dele lá, não sei o que Vamos ver aí, né, galera? Vamos aguardar a próxima aí Rapaziada, esperei um pouquinho aqui Aí tô com liberdade, mano Elizabeth, vamos lá Pra liberdade Olha só esse movimento, rapaziada Tô sentindo muito parado esse final do ano, meu O que será que tá acontecendo, hein, meu? Ah, rapaziada Também nem falei pra vocês, né Eu peguei o Uber, né, ontem à noite Vocês viram a situação do cara, né? Ele falou pra mim Meu, comprei esse carro Tá com 90 mil km Tá baixando água direto Já foi feito o cabeçote Ninguém acha o problema desse carro Falei, caraca, velho Embaçado, né, rapaziada? A situação do nosso parceiro lá, né? E eu tava conversando com outro cara aqui, né? Um passageiro que Entrou aqui no carro agora Ele falou pra mim que O carro dele vai sair do Comfort O Cobot Queria saber desse carro aqui, né? Se ele é inconon que tal Se ele recomendava Eu falei que era, mano Era top Aí ele pegou e falou que vai vender O Cobot dele pra comprar um polinho também E, rapaziada, vamos que vamos Liberdade ao palco Chegando lá eu volto com vocês, beleza? É, rapaziadinha Acabei de desembarcar o Pax aqui Tive que sair rapidão Porque o local ali era proibido, né? Tô com aqui Thelma Bela Vista Vamos que vamos Bela Vista Rapaziada, eu tava passando aqui na rádio, mano Tipo Em quesito do dinheiro, né? Falou que o dinheiro em espécie Tá meio que sem uso, tá ligado? Aí eu fiquei pensando aqui, mano Pra onde tá indo esse dinheiro? Será que tá tudo parado nos bancos, mano? Esse dinheiro vivo, tá ligado? Será que tá tudo nos bancos, né? Porque a galera tá usando muito hoje Dinheiro online, né, rapaziada? Será que tá tudo nos bancos guardados, véi? Não sei não, hein, rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Bela Vista, pai É, família Nove horas e vinte minutos Chegamos aqui na Vila Madalena Vamos ver nosso resultado até o momento? Ó, sessenta e quatro reais e trinta centavos Eu sou melhor do que ontem, né, rapaziada? E olha esse mapa como tá Cê tá doido Ó, quarenta e quatro KMs rodados Duas horas e cinquenta e seis minutos trabalhados Atualizações, rapaziada Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, o Leonardo mandou aqui, mano No grupo aqui, ó Vou ver aqui, ó É... Sobre o quesito lá do... Sequestro do cara, tá? Ele falou assim, ó, rapaziada Então ele foi solto numa quebrada Levaram sete mil dele Da conta dele E pertencem Tentaram fazer um empréstimo No banco do Bradesco Pré-aprovado Por isso que não ando Com o aplicativo de banco No meu celular Aí fica até uma dica aí, né, rapaziada? Ontem eu estava trocando ideia Com o cara Com o cara na Bela E o cara que... Sequestraram Era parceiro dele Lá no secado Fazendo um fantasma Parado Ixi, família Ó, as ideias Os caras Não sei o que lá Ó, corridinha aí De oito pila Três reais E quarenta e um Então, resumindo aqui, rapaziada O cara foi sequestrado Levaram sete conto dele Estava parado numa rua Os caras pegaram ele, mano Embaçado, né, família? Mas, enfim, rapaziada Tome muito cuidado Não fique parado na rua Tá vendo? Vamos que vamos, família Vamos que vamos! Aê, rapaziada Acabei de desembarcar um Pax aqui, né Tô ouvindo a rádio aqui Na notícia, né Ó Tava passando aqui Que o Brasil Vai iniciar o ano de dois mil e vinte e quatro Com cento e trinta e nove bilhões De reais negativos, mano E que cinquenta por cento Das empresas brasileiras Estão pedindo Estão pedindo falência, né No caso No governo aí Sei lá onde Aqueles solicitos aí Que as empresas estão quebrando, mano Imagina, rapaziada Tu é doido, 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 rapaziada Tu é doido Família, voltei, voltei Onze horas da noite, nove minutos Cento e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos Na Pop Pop Hoje não fiz nada pela obra E nossa hora trabalhada Quatro horas e quarenta e quatro minutos Setenta e três kms rodado, meus filhos Cê tá doido Vamos continuar nessa pegada bruta Vamos ou não vamos? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa Pra ver se tem alguma coisinha Pra gente voltar, né, rapaziada Parque Maria Domitila Aí não, né, rapaziada Vamos ver o que tem de bom aqui, mano Aqui, ó Corrida boa aqui Pra onde que vai? Lago do... Não sei o que ele é Santa Cecília Vixi Essa outra aqui Dezoito reais Jardim São Paulo Vila Paiva Parque não sei o que lá Freguesia do O Rapaz, não tem nenhuma subindo Trinta e oito reais Doze reais Não sei o que lá Ih, rapaziada Vou escolher um trem aqui Pra me voltar Lá pra cima De novo Que eu vim parar aqui Nem sei onde eu vim parar aqui Campos Eliseu, rapaziada Onde eu vim parar Certo? É isso, rapaziada Vou ver aqui se eu consigo Alguma coisinha subindo de volta Cê tá doido, família Cê tá doido Meus filhos, se avortei Vortei, meus filhos Cê tá doido Vamos ver nosso resultado até o momento Meia-noite e cinquenta e cinco, mano Cê é louco, família Nossa senhora Duzentos reais, família Nossa senhora, família Duzentos e um e oitenta e três centavos Ó, rodamos cento e um km Seis horas e trinta e um minutos Trabalhado Chapuleta Tá fazendo seis ponto dois, mano É, quase dois reais o km, né Tô selecionando muitas corridas Porque, rapaziada do céu Só corrida ruim, rapaziada Só corrida ruim Tu é doido, mano E a Uber mesmo Toca nada, velho Fica online aqui, ó Toca nada, hein Não toca nada Toca nada, papai E aí, como é que tá pra vocês, mano? Como é que tá sendo esse mês de novembro aí? Comenta aí nos comentários aí, família Filha, ó, não fiz nada, ó Na Uber Porque não toca, né? Passado Vamos continuar aí Daqui a pouco eu tô metendo em destino Tô indo embora pra casa, família Tapaya, tapaya Tapaya É, minha família Drivers Acabei de desembarcar um Pax aqui no Tatuapé E daí Tô batendo lata pra casa, mano Fiquei lá na Rua Aspecuera Esperando corrida Esperando corrida E nada de corrida, rapaziada E nada de corrida Caramba, meu Não vai tocar Volta Vou bater lata pra casa, meu Não é possível um trem desse, não Viu? E aí, rapaziada Tô com uma Tatuapé E aí eu tô vindo na Latex, mano Cê é doido Olha o nosso resultado, família Duzentos e trinta e dois reais E sessenta e nove centavos, mano Sete horas E cinquenta e um minutos de trampo Sessenta e quatro km rodados Cê é louco, família Tá osso, viu? Meu Deus do céu, rapaziada Meu Deus do céu, rapaziada Ai, cê tá louco Cê tá louco Rapaziada, então é isso, mano O vlogzinho de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fideliza o like Se inscreve no canal Comenta nos comentários Como é que tá a empreitada Pra vocês também Porque pra mim tá, ó Osso de papai, beleza? Eu vou ficando por aqui Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Valeu Fui